Estou muito emocionada com o Rio 2016, e as Paralympics vão ser incríveis. Vai ser diferente, vai ser emocionante. É a minha primeira vez em Rio, e é uma cidade incrível. É tão bonita, é tão verde. Eu sei que são apenas três anos, mas eu não posso esperar para isso acontecer. Para mim poderia acontecer até esse ano. Eu queria que 2016 fosse já. Acho que vai ser um momento incrível para o esporte em geral, não só para o Paralympics, mas para o esporte em geral no Brasil. A expectativa é muito grande. Só de eu estar correndo dentro do meu país, só de eu estar correndo junto com a torcida brasileira. Para mim vai ser muito gratificante estar fazendo parte dessa história. E isso vai ser muito importante para o Brasil, para que ele possa ser visto no mundo todo. É só de a gente sediar uma Olimpíada e treinar onde vai ser a competição. Já é uma vantagem muito grande. A gente vai conhecer o vento, o vento de lado, o vento de proa. Nesses quatro anos agora, vamos treinar para o Rio 2016, com certeza, trazer essa medalha. É uma chance para o mundo ver tudo que o Rio é. E o Rio é muito mais do que uma ou duas coisas. Boa sorte para o Rio 2016. Eu sei que vai ser um jogo incrível. Do Rio 2016. Do Rio 2016. Do Rio 2016. Obrigado.